Fred Josias é considerado xenófobo pelos angolanos. Papa Francisco afirma que padres e freiras também assistem pornografia. Olá, eu sou Mose Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. O empresário e apresentador da TTV, Fred Josias, está sendo vítima de críticas após declarações polêmicas sobre a vinda de músicos angolanos em Moçambique. Alguns internautas e artistas angolanos acham que Fred Josias está tentando quebrar o laço da irmandade que existe entre Angola e Moçambique, conforme vemos nos comentários. Exemplo do Jérisson Israel que comentou com o seguinte Esmadier está com um complexo de inferioridade muito acima da média. Um dia ele vai apanhar um infarto aí no programa. Comentou o Jérisson Israel. Segundo, temos um outro comentário do internauta que comentou com o seguinte Quem é o angolano que comeu a dama deste ui? Sinto ódio nos olhos dele. E por outro lado, C4 Pedro reagiu com o seguinte Esta é uma questão que está a circular no off. E terceiro, temos o comentário da Titica que diz o seguinte Tenho muitos amigos artistas em Moçambique que sou fãs. Vamos plantar amor entre povos irmãos. Comentou a Titica. E a Eva Repediva também não deixou o assunto passar sem comentar. Ela deixou ficar o seguinte Deixem de dar publicidade grátis a este senhor. Ignorem. Comentou a Eva Repediva. E por fim, temos um comentário do internauta que diz o seguinte O órgão máximo da comunicação social, o jornalismo, devia tomar medidas duras contra este senhor. São esses alguns comentários feitos por angolanos. O chefe maior da igreja católica, Papa Francisco, alertou os padres e freiras para os restos do vício da pornografia online. E afirma que esta prática enfraquece o coração sacerdotal. Em suas declarações, Papa Francisco deixou ficar o seguinte É um vício que muitas pessoas têm, até os padres e as freiras. Disse o Papa respondendo a uma questão sobre a utilização das redes sociais. E continuou afirmando que o coração puro, aquele que Jesus recebe todos os dias, não pode receber essa informação pornográfica. Papa Francisco defende que as redes sociais e a internet devem ser usadas. Mas considera que não se deve perder muito tempo com estas tecnologias. E aconselhou ainda que apagassem a pornografia dos telemóveis para que não tenham a tentação à mão. E por fim, deixou ficar o seguinte. Para a igreja católica, ver pornografia é uma ofensa ao voto de castidade, que é feito pelos padres e freiras. Concluiu o Papa Francisco. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem ficar as vossas opiniões. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like.